Olá, amigos internautas que acompanham o Ceará Acontece através do YouTube. Muito obrigado, se inscreve no canal, acione o sininho para você ficar mais bem informado. Falando aqui da Granja, a cidade de Granja, a gente sabe que lá a Juliana Aldeguerre é a prefeita eleita, mas segundo o burburinho na cidade, que quem vai mandar é o vice, né? O vice que era vereador em Martinópolis, traiu o povo, ficou metendo a colher na panela em Camusim, na política de Camusim, se ferrou, ficou se metendo lá em Martinópolis, se ferrou, enquanto isso ele foi eleito a vice-prefeita de Granja, mas a gente sabe que é justamente nas costas da cunhada, porque se fosse ele, não dava nem para começar. Com o João Paulo, aí é que a diferença ia ser grande. Essa é a minha opinião, então, esse é o recado que eu mando aqui para o Aníbal, se lascou-se, se lascou-se, para você deixar de ser petulante, arrogante, que é isso que você é, zombando das pessoas na internet, achando que é o tal, pois está aí, fica aí esse recado para você, Aníbal, você não manda, quem manda é o povo. Agora dizer que eu ir na rádio, querer justificar uma coisa ou outra, ha, 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 você é vereador em Martinópolis, até esse momento, trair o povo, se elegeu como vice em Granja, mas os votos não são seus. Fique sabendo disso, os votos não são seus. Ah, é tanto que se você fosse o candidato a prefeito, João Paulo tinha dado, talvez aí, uma, sabe, uma tutucada em você, como chegou a dar. Fica aqui meu recado. Temos cuidado, temos cuidado, que o povo se cansa de tanta, de tanta... Que vocês acham que podem tudo. Temos cuidado, que o povo se cansa, viu? O povo se cansa. Fica aqui meu recado. Fica alerta. Até mais. Fica alerta.